Começando, começando mais um On The Cast Podcast e hoje eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha como é o destino, como a vida é, né? Há algum tempo atrás nós trouxemos esse cara que é sensacional, é uma lenda do rádio brasileiro, é uma lenda dos comerciais do Brasil. E aí gravamos uma entrevista aqui sensacional, a gente bateu um papo muito bacana, a gente deu risada. Cara, eu dei tanta risada, eu, o pessoal da equipe, de verdade, deu dor de barriga de tanto rico esse cara. Aí o que acontece? Quando foi pro ar, deu problema no áudio, é por isso que hoje ele está de volta. Ele, o galã do rádio brasileiro, seja bem-vindo, João Ferreira! Eita, Rogério! Rapaz, você cometeu um pequeno deslize. Eu considero aquela gravação como um ensaio. Verdade! Foi pra ver se ficava bom, se valia a pena, se realmente você levaria pro ar ou não. Hoje é pra valer, hoje não sai daí que você vai se divertir bastante. Bom demais! É o melhor podcast! É isso aí, On The Cast, podcast... Aqui tem um serviço de bar, aqui é o seguinte... Tiagão, Rafinha... Aqui é, como é que fala? É VIP o negócio, entendeu? Pois é, camarote... Você sabe que a gente... Ó, a gente ainda é o seguinte, o podcast é novo, né? Nós estamos aí um mês, um meizinho, né, Rafa? Um mês e meio que a gente está no ar, assim. E é claro, graças a Deus, a gente já evoluímos, você não tem noção. Tanto é que o João Ferreira está estreando hoje o nosso estúdio novo aqui, né, João? Eu tenho certeza que vai dar muita sorte, porque esse cara é um cara de sorte. Mas aí você viu que ainda está faltando, não tem uma pizza, né? Não tem um iFood, não tem um rabo. Primeiro convidado desse novo estúdio aqui, sou eu? É você, João! É! Primeiro convidado. Mas tem aqui o salgadinho que a gente comprou, tem amendoim, sabe que amendoim é bom, né? Pra dar um upgrade aí no... Dá aí, mandar um abraço carinhoso. Atenção, pessoal da PepsiCo, patrocinar aqui o podcast. Isso aqui é viciante, né? Adoro. Ó, eu vou fazer merchan de graça aqui, eu adoro torcer de verdade. Inclusive, eu quero saber quando que vocês vão patrocinar o nosso podcast. Dá uma merreca pra nós aí, que tá tudo certo, depois a gente vai comer esse aqui. João! E tem uma curiosidade, você sabe que eu sou todo gordinho, é bom de prata. Ah, é? Mas uma das poucas coisas que eu não como de jeito nenhum nessa vida é cebola. Mentira! Olha, você me convidou com a intimidade que eu tenho com você. Sim. Cheguei na sua casa, eu percebi que tem uma cebola, eu vou pedir licença a você pra ir tirando pedaço por pedaço. É bom saber, quando você for em casa, eu vou pedir... O sabor eu aceito, o sabor. Tá. Mas mastigar, de jeito nenhum. É bom saber, quando você for em casa, eu vou pedir pizza sem cebola. Pode fazer isso. E se eu fizer um miojo pra você, não colocarei cebola. Mas pra ver se você vai lembrar, já pede hoje. Ó, João Ferreira, pra quem não conhece... É bom, é difícil quem não conheça, né? Mas pra quem não conhece, quem tá ouvindo a gente aí, João Ferreira é um dos maiores radialistas do Brasil. Ele que já foi radialista de futebol da Rádio Globo, Rádio Record. Ah, de onde mais? Qual a outra? Não, comecei no Rio de Janeiro, né? Começou no Rio, né? Comecei na Rádio Capital do Rio, fazendo turf. Você é do Rio? Eu sou do Rio, eu sou de Niterói. É, com esse sotaque, né? Do outro lado da Poça d'Água. Nikit, terra de Paulo Gustavo. Ó, é verdade, Paulo Gustavo. E aí eu comecei no Rio. Quando surgiu uma primeira oportunidade pra vir pra São Paulo, eu vim só pra fazer férias e voltava pra lá. Até que no ano de 96 eu acabei mudando pra cá em definitivo. Que bacana. Mas eu tô com 58. Já? Desses 58, eu vivi 32 no Rio. E quantos aqui? 26, né? 26, é. 58 anos? 58. Mas tá bem demais, hein, João? Tô mais acabado que... É porque tá tomando muito ômega 3, sei lá, né? Rapaz, eu tô mais cancelado que motorista de Uber. Tô arrumando nada. Aliás, eu vou te falar, tá todo mundo reclamando, né? Que a Uber agora tá impossível, né? De você pegar. Então, o que me deixa mais chateado é que quando você tá esperando, falta pouco, eles cancelam. É. Se cancelasse ou nem aceitasse, mas aí você... Outro dia eu precisei no aniversário, eu fiquei uma hora esperando. Quatro cancelamentos, eu desisti. Eu acho que as pessoas, eu acho que também elas acostumaram demais, né? Com a questão do Uber. Cancelou, vai e pega um táxi. É, mas onde eu moro, por exemplo, assim, não tem... Você conhece ali a minha casa. Sim. Não passa táxi ali. É, complicado. E ponto, não tem naquele horário assim de sábado à noite. Aí vale pegar... Você fica refém, né? Vale pegar o telefone, né? Antigamente eu não fazia isso. Do motorista? É, o motorista, que é aquele que você tá... Eu não sei, pode... Não, eu não sei também se dá, né? João, seguinte, quero saber uma coisa. Primeira coisa, sua história é bem legal, tem muita gente que já conhece, tem gente que não conhece, mas... Você começou na rádio a sua carreira artística mesmo, como é que foi? Não, na verdade, assim, eu comecei... Eu sempre quis fazer rádio. Desde menino, lá em Niterói, meu sonho era fazer rádio, eu dormia com rádio, acordava com rádio, né? Meu pai, já falecido, ele foi radialista. Foi. Meu pai faz parte de um grupo que não abriu as portas para Roberto Carlos. Mentira. Porque o Roberto Carlos... Na época... Na época ele não era nada. Meu pai fala que ele era cabeludão, andava com um negócio de jeans, macacão. Era muito louco. E o meu pai tinha um programa na Rádio Federal de Niterói. Olha. Inclusive tem uma música do Roberto Carlos que chama Minha Tia, que ele fala, você sabia que eu queria ser cantor profissional e vinha lá de Niterói, né? E aí meu pai faz parte de quem não acreditou. De quem não acreditou. Depois o meu pai fez um concurso e se tornou defensor público, mas eu acho que eu herdei dele essa paixão pelo rádio. E desde sempre. Tanto é que quando eu tinha 18 anos, o marido da minha prima, ele era um auto-executivo de uma multinacional chamada KM, que era a Companhia Auxiliar de Exportação de Minérios. E aí ele chamou eu e meu primo. Falou, olha, eu vou colocar vocês dois nessa empresa, porque vocês dois vão fazer carreira aqui dentro. Só que vocês têm que começar como todo mundo, por baixo. Aí ele colocou nós dois como Opsi Boy. Você imagina no calor do Rio de Janeiro, em pleno verão, eu com 150 quilos, usando aquela calça social, eu gastava metade do meu salário em hipoglós. Meu Deus. Eu rodava 20, não sei se você lembra, hoje não tem mais isso, mas os bancos tinham umas caixinhas na entrada, que era a correspondência de empresas. Eu tinha a chave de todas aquelas caixinhas e passava em cada banco para pegar o extrato. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei para o meu primo e falei, olha, eu vou fazer vestibular para a comunicação. Se eu passar, eu vou embora. Aí ele falou, você é maluco? O Jorge colocou a gente aqui, falou que a gente vai fazer carreira. Aí eu passei no vestibular, pedi demissão sem que ninguém soubesse. Aí chegou no ouvido do meu primo, que era auto-executivo. Olha, o mais suave que eu ouvi foi vagabundo. Porque era para que você tenha uma ideia, o meu outro primo que entrou junto comigo, chegou à presidência. Oh, louco! Chegou à presidência da empresa. E eu joguei tudo para correr atrás do meu sonho. Que bom, né? E aí fui, mas passei cada perrengue e percebi... Aí um dia eu fui à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, cheguei no prédio da Rádio Tupi e procurei um diretor chamado Carlos Marcones. Carlos Marcones. Falei, Marcones, meu nome é João, eu tenho vontade de ser radialista, não sei o que, barará. Aí ele falou assim, você tem idade para ser meu filho. Eu preciso ser muito sincero para você. Você tem um plano B? Porque, assim, eu não vejo nesse papo o menor futuro para você no rádio. Porra, que cara incentivador. Não me parece... Devia ser coach ele, né? Carlos Marcones, já falecido. Aí eu falei, puxa vida. Aí comecei a buscar outros caminhos. E eu sempre gostei muito de corrida de cavalo, de assistir. Ah, é? Era muito comum onde eu morava. Tinha ali a agência do Jó, que tinha viciado. Meu pai gostava muito de corrida de cavalo. Você entende, então? Entendo. Que bacana. E aí comecei a frequentar o Jóquio e conheci um cara que acabou sendo muito importante na minha vida, que ele me apresentou o chefe da equipe de turf lá do Jóquio. E eu falei, olha, eu queria ser radialista. Aí o cara falou, quer fazer aqui? Aí eu comecei dando retrospecto, né? O primeiro páreo venceu o número tal, tal, tal. O segundo páreo venceu tal. É tipo o comentário do que rolou. Só que um dia, um dia o narrador, ele teve que se atrasar pra não ser assaltado. E aí não tinha ninguém pra transmitir. Que loucura. Aí eu fui, né? A atenção, foi dada a partida para o grande prêmio OndaCast 2021. Na ponta, Rogério Moreto tem meu corpo de vantagem para a Rafa avançando por fora. Tomou a quinta, quarta, terceira, segunda. E para ele dominar e vai para a ponta. Mas o Tiagão feito um bólido avança por fora. Sensacional. E aí eu fiquei um tempo no jockey. Só que o Jockey Club tinha um locutor oficial chamado Hernani Pires Ferreira. Pô, você lembra o nome de todo mundo? O cara também tem um HD. Não, é. E esse cara um dia me falou assim, quando terminar hoje aqui, nós vamos sair pra jantar. Aí nesse jantar ele falou assim, segunda-feira você vai pedir demissão do jockey. Falei, mas por que, Hernani, eu fiz alguma coisa errada? Porque eu tenho mais de 40 anos aqui dentro. Isso aqui é um antro de viciado, de jogador, de pilantra. Isso aqui é pequeno pra você. Você tem talento pra conquistar o mundo. Olha. Eu falei, mas e... Como é que eu vou falar na minha casa que eu pedi demissão? É. Meu pai, ele falou, acredita em mim, peça demissão. Aí, mais uma vez, cheguei pra pedir demissão. Mais uma vez, ninguém acreditou, porque eu era o que mais crescia, né? Sim. Aí saí. Aí fui, estudava jornalismo na faculdade Hélio Alonso. Tá. É, uma faculdade de comunicação do Rio. Ia ter um curso extracurricular de radiojornalismo esportivo. Ó. Que era pra ser locutor esportivo. Tá. E eu fui fazer esse curso. Que legal. E era muito engraçado, porque os alunos, a gente pegava um gravadorzinho e ia pra arquibancada. Um gravadorzinho. Pra quem não tá... Ó, pra quem tá só ouvindo o áudio, não tá vendo? Ele fez, assim, a menção do gravadorzinho. Era o tijolão. Mais ou menos do tamanho de um laptop de 15 polegadas. Você chegou a ver, lembra desse gravador, né? Da Panasonic. É. Aí nós íamos pra arquibancada dos jogos. Tá. E a gente ficava narrando naquele gravador. Aí o pessoal do lado fazia, poxa, coitado, tão jovem, já maluco, né? Fiquei narrando pra um gravador no meio do jogo ali, né? Mas pra que que servia isso? Pra depois analisar. Ah, pra analisar a sua narração. A narração. Que legal. E aí nós éramos 18 alunos. É. E o melhor aluno ganharia uma bolsa numa rádio chamada Carioca. Que legal. Que pertence ao grupo da Rádio América aqui de São Paulo. É. E eu tive... E teve uma pessoa que foi muito importante nesse momento da minha vida, chamada Eulália, porque ela era coordenadora de cursos extracurriculares. Tá. E eu não tinha dinheiro pra pagar. Mas aí, ela sabia que era o meu sonho. Eu tinha perdido minha mãe muito cedo e tudo. E ela falou assim, eu vou deixar você aqui pendurado. Porque eu tenho certeza que um dia você vai pagar. Você vai pagar. Olha, cara, que bacana. E aí fui escolhido o melhor aluno do curso. Fui pra Rádio Carioca e fiquei lá. Bom. Isso é bacana que você vê que você fez jus à ajuda que ela te deu, né? Não, e assim, eu... Muita gente na vida não teria aceitado o pedido do Hernani. Tanto é que muitos anos depois, quando eu já tava muito conhecido no Rio, o Hernani Vídeo Ferreira sempre falava que ele tinha sido o responsável pra que eu buscasse outros caminhos. É, e realmente foi, né? Ele tinha o maior orgulho. Ele falava pra todo mundo. Eu fui o responsável. Que bacana. Eu sou o pai da... E ele era o recordista mundial de mais palavras em um minuto. Ah, é? 327 palavras em um minuto. Olha isso. Quantos você já conseguiu falar em um minuto? Acho que umas 200 e pouco, mas 300... Mentira. É, não para. Você fala, porque é muito rápido, né? É mesmo. Por isso que quando a gente ouve aquelas narrações... Você tem que falar o nome de todos os cavalos. Às vezes tem 22 cavalos. Fala aí, deixa eu ver. Contorna a curva de secar de... Entram pela reta final na ponta. Barones tem meio corpo de vantagem para o último macho avançando por fora. Vem junto com ele. Pingo de ouro. Gol da Raquel. Último moicano. Todos agora pisando a seta dos 300 metros finais. Firme, fácil, na ponta. Dono da raia. Traz a vitória segurada. Vai folgando progressivamente. A luta é pela dupla. Sensacional. Ganhei. Ganhei esse cavalo, hein? Você apostava também ou não? De vez em quando, mas era melhor não. Mas é difícil não, né? E acabava interferindo na transmissão, né? É, né? Se o cavalo vinha mal, você já perdia. O cara já infarta. Não, você jogou. Já vendo que o seu cavalo vem mal. Já dá uma murchada, né? Já dá uma murchada, né? Não era melhor não. Sabe o que eu lembro que você falou agora? Eu lembrei de um vídeo, cara. Que viralizou até uma época. Que era um narrador, eu acho que de esporte, né? De campo. Que era do time do Pato Branco. Não era? Do Paraná? É, que o cara tá narrando. Aí ele se empolga, não sei o quê. E ele achou que era gol. O cara chutou. Ele ganhou. Puta que pariu pra fora. O cara mandou um palavrão. Porque você trabalhou muito tempo também em campo, né? Qual rádio? Qual foi a primeira rádio? Esse negócio de... Eu tenho uma história boa. É. Só avançando um pouco no tempo. Depois eu vou voltar pra... Fica tranquilo. Sabe o que é tubo, né? Sei quem manda. Que é o quê? Tubo. Tubo? Tubo é quando você não tá no estádio. Você transmite pela televisão. Tá. Então chama tubo. É? Off-tube. É. E aí, o Vasco, que era o time que eu cobria, ia decidir... Não, ia jogar Libertadores contra o Nacional de Medellín. Olha. E a Rádio Globo nesse jogo não foi. Hã. Né? O que que aconteceu? Nenhuma emissora de televisão transmitiu. Nenhuma. O que que a Globo mandou a gente fazer? Narrar pela única rádio que tava lá. Ah. Né? Então, eu era o repórter. Ok. Pra mim, não era mais fácil. O mais complicado era pro narrador. Então, um exemplo. Você fala assim... Bola com Romário. Fala bola com Romário. Bola com Romário. Bola com Romário. Tocou para Bebeto. Tocou para Bebeto. Bebeto pegou a bola e dominou. Saiu pela esquerda... Nesse momento básico... Você tá falando e eu tô indo em cima de você. É o eco. É o delay, né? É isso. E aí sai um pênalti. Saiu um pênalti pro Nacional de Medellín. É. Aí só tinha uma rádio lá no estádio. Olha a merda. Eu... Na reportagem, o do Alcei Camargo narrando. Aí ficou... Pênalti, não sei o quê. Aí o narrador chamava Garcia Júnior. Aí ele pegou... Prepara-se, fulano de tal. Partiu para a bola. Gol, gol, gol. Aí todo mundo... O do Alcei. Gol. Aí entra o Garcia. Um dos carros mais populares da Volkswagen. Sensacional. Aí o do Alcei, que já era um veterano, no ar. Esse judeu, filha da puta. Puta, que barra. Ficou famoso, que saiu no ar, né, mano? Saiu no ar. Qual foi a primeira rádio, assim, rádio grande mesmo que você começou? Foi na Globo? Aí eu fui fazer essa rádio de Carioca. Tá. Só que eu, muito jovem, a gente está falando de uma coisa que aconteceu no ano de 86. 86. Eu tinha 23 anos. Nossa. 1986. Então, eu morava em Niterói com meu pai e meus irmãos. Quase 40 anos isso, hein? Né? 30 e... É, 86. 14, 35, né? 35 anos. 35. Aí, eu... O que é que eu fiz? Eu percebi que eu precisava ter relacionamento. Sim. Né? Então, eu saía da rádio de Carioca. Você não conhece o Rio, né? Não, né? A rádio de Carioca ficava no centro da cidade. Centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio. E no centro do Rio ficava também a sede da CBF. Ali na rua da alfândega com a Rio Branco. Então, eu saía da rádio. O meu programa era de seis às sete. É. Acabava às sete horas, ao invés de ir para a Niterói, eu ia para a sede da CBF, porque lá ficava a sala de imprensa lotada. É. Só jornalista consagrado. E eu, menino, achava que aquilo ali seria bom para mim. Tá. Um dia, um dia, naqueles encontros do destino, um cara chamado Pedro Costa está passando pela Avenida Rio Branco. Era uma quinta-feira, tipo, oito da noite. É. E ele esbarra num cara chamado Oldemar e o Toguinhó. Esbarra. Como a gente pode esbarrar em qualquer pessoa na rua. Aí, o Oldemar falou, Pedro, onde é que você vai nessa pressa? Rapaz, o Heraldo Leite sai de férias amanhã e eu não tenho ninguém para o lugar dele até agora. Aí, o Oldemar falou, ó, tem um menino que fica sempre aqui na CBF, que ele parece esforçado, ele é educado, tem uma boa voz. Aí, o Pedro falou, se você conseguir achá-lo até amanhã de manhã, manda ele ir lá na Rádio Globo. Hoje é fácil você achar alguém. Sim, é. Mas imagina naquela época que não existia celular. Não, não tinha. Por sorte, naquele dia, eu estava num lugar ali chamado Café Nice, que era uma casa noturna que tinha no centro do Rio. Olha, casa noturna, diga-se de passagem, antigamente eram os puteirinhos, né? Não, não, era casa noturna. Ah, não, ah! Era casa noturna mesmo. Esquece o que eu falei. É, mas vai, né? Vai que era. E aí, o Odemário sou, porque eu estava lá, e aí pediu um amigo nosso, Luiz Carlos Silva, avisa para o João que ele amanhã tem que estar às 10 horas da manhã na Rádio Globo para se apresentar lá, que eu acho que ele vai fazer férias lá. Que loucura. Então, quer dizer, se o Pedro Costa não esbarrasse no Odemário Toguinhó, eu não estava aqui agora conversando com você. Olha que loucura. Porque aí eu fui. Foi para a Rádio Globo. Cheguei lá, me apresentei, aí o Pedro Costa falou, você vai ficar aqui 30 dias, mas eu vou te fazer dois pedidos. Faça o melhor que você puder, porque isso vai ser levado em consideração quando surgir uma vaga. E não cria nenhuma expectativa para ficar. É, porque vai que não surge, pelo menos também você não se decepciona. Só que aí, quando terminou, eu fiquei mais de 17 anos lá. Caraca, que sensacional, João. E aí fiquei fazendo futebol. E você ficava dentro do estúdio ou ia para... Não, eu era repórter. No campo? No campo, é. Que loucura. Fui repórter de campo muitos anos. É mesmo? E na época que eu entrei na Rádio Globo, tinha um bandido muito famoso no Rio chamado João Ferreira. Porque quando eu cheguei na Rádio Globo... Olha isso. Tanto no Turf, tanto no Turf como na Rádio Carioca, eu usei meu nome, que é João Brasílio. Tá. Esse é meu nome. Quando eu cheguei à Rádio Globo, o diretor Mário Luiz falou assim, ninguém aqui trabalha com o nome de João Brasílio. Aí ele falou, você quer um nome artístico? Eu falei, eu prefiro colocar um sobrenome. Aí coloquei Ferreira, né? Só que estava tendo esse João Ferreira bandido. Esse João Ferreira que era bandido. Um cara chamado Washington Rodrigues, ou Apolinho, que é bem que se você colocar no Google, é um monstro sagrado na comunicação, foi técnico do Flamengo. Ele olhou para mim e falou assim, João Grandão? João Grandão. É, gente, para quem não sabe, não conhece o João, tem quanto de altura, João? 1,89. 1,89. 1,90m, ele é realmente João Grandão. Não, coloca no Google João Grandão. João Grandão. Você vai ver que aparece um monte de coisa minha. É mesmo? João Grandão, Rádio Globo. E aí o que aconteceu? Eu acabei perdendo a minha identidade. É. Porque qualquer lugar que eu chegava, até se eu falasse com o presidente da FIFA, tinha que falar que era o João Grandão. Porque ficou, eu era muito conhecido no Rio pelo fato de ser o João Grandão. Me ajudou muito. Bacana. Porque é diferente de João Ferreira, né? Sim, diferente de tudo. E João Grandão, você sabe que tinha, você falou João Grandão, eu lembrei agora de um, se eu não me engano, quando eu era criança. O desenho. Tinha um desenho, né? João Grandão, João Grandão e Espirro. Que tinha o João Grandão. Era o gorila, era o João Grandão. E o Espirro era o cachorrinho lá. É verdade. Putz, isso era também das antigas, mas era bem legal. Aí você foi repórter de campo. Aí fiz Fórmula 1. E era fácil fazer coisa no campo ou não? Era difícil, porque hoje você tem muita coisa da coletiva de imprensa. Sim. Mas antes você tinha que... Você tinha que laçar o jogador, né? Criar suas fontes. Então como a Rádio Globo tinha muita audiência, eu fazia uma permuta. Então eu chamava o motorista, o massagista. Tá. Pai Santana. Falava, Santana, você me fala todo mundo que você quer que eu mande abraço, aniversário. E aí, em troca, o que você soubesse, você me fala aí. Caraca, que legal. Aí, né? Era o seu informante. Não, tinha vários. Tinha o massagista, o rompeiro, o motorista. Que legal. Porque o repórter vive muito da fonte, né? Sim, sim. E eu fiquei... Aí eu fiquei de 86 até 95, fiquei fazendo futebol. Que legal. Você torce pra que time? Botafogo. É, meu? Botafogo. Eu tenho duas torcidas. É. Eu torço pro Botafogo ganhar e pro Flamengo perder. É, é bom, né? Ô, João, e por exemplo, quando você... Você sempre se deu bem com todo mundo? Assim, com os times, com coisa pessoal? Não, pelo fato de eu ficar muitos anos à frente do Vasco, eu era odiado pela torcida do Flamengo. Ah, é? Porque tem a rivalidade. Ah. Então, o pessoal falava que eu puxava o saco do Vasco. Ah, é? Achava que eu era vascaína. Olha isso. Então, eu não podia... Sofrer bullying, né? Eu não podia, por exemplo, entrar na Gávea. Ah, é mesmo? É, porque era aquela coisa, a minha imagem era associada... Associada. Como repórter que cobriu o Flamengo, não podia entrar em São Januário, né? Ah, o time rival, né? E você passou, já teve algum perrengue que você passou, assim, em campo? É. Alguns. É mesmo? Eu, por exemplo, uma vez, a Rádio Globo sempre... Uma coisa que é bem antiga é o craque do jogo. Hoje ficou mais michuruca. É. Hoje é um troféuzinho que a Globo, TV Globo dá... Tá. Depois do jogo, né? É. Mas na minha época era prêmio. E tinha uma... Esse não é o meu, não. A furadeira, furadeira Bosch, entregava o craque do jogo na Rádio Globo. Só que em contrato, em contrato, o craque do jogo tinha que falar primeiro na Globo. Então tinha um cara que era como se fosse o Papa Léguas. É. Ele tinha uma velocidade impressionante pra chegar primeiro. Tá. Só que num jogo Vasco-Glamo em São Paulo, ele não tava. Sério? E aí veio uma ordem da cabine. É. Quem vai entregar o prêmio do craque do jogo é você, João. Eu falei, pelo amor de Deus. E agora? Bora. 150 quilos. Eu sempre fui muito pesado, dificuldade pra correr, pra me mexer. É. Aí começou a votação. Vamos ao melhor em campo. Aí, voto do Apolinho Washington Rodrigues. Valdir. O voto do Heraldo Leite. Valdir. O voto do Gilson Ricardo. Valdir. O voto do Denis. Valdir. O voto do João. Carlos Germano. Porque o Carlos Germano era o goleiro. Ah, é? Se ganhasse o goleiro... Se ganhasse o goleiro. Pra mim era mais fácil. É. Porque eu ficaria do lado da trave. Quando acabar... Olha que malandro. Eu ficaria ao lado da trave. Acabou, já tô do lado dele. Já tá do lado, ligeiro. Aí, quando terminou a votação, o narrador falou assim... Só não ganhou o Valdir por unanimidade porque teve um voto espírita pro Carlos Germano que praticamente não apareceu na partida. Aí eu comecei a acompanhar o Valdir. Um voto espírita. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. De repente, o juiz levanta o braço. Márcio Rezende de frente. Eu saio correndo. Pá, pá, pá. Olho pra trás. Não vem ninguém. Aí eu falo... Valdir, o que você pode dizer aos amigos da Globo depois dessa vitória importante do Vasco por 1x0? É. Ele falou, João, o que eu posso falar por enquanto é que o jogo ainda não acabou. Meu Deus. Aí eu desliguei o microfone. Falei, Valdir, não fala isso nem brincando, pelo amor de Deus. Aí nisso, os jogadores do São Paulo já queriam me cercar. Já queriam te linchar, né, cara? Aí vieram na minha direção o Bismarck, que jogava no meio campo, o Luizinho, que era cabeça de área, e o Ricardo Rocha, que você deve conhecer, que foi campeão pela seleção brasileira, o Xerife. Falei, Xerife, se você me tirar dessa situação, eu fico um ano sem falar mal de você. Porra, João, como é que você dá um... E o juiz já bravo, né? Já, lógico. E a transmissão já fora do ar. Já fora do ar. Porque eu invadiu o campo, né? Já tinha acabado. Invadiu e não tinha acabado. Miro de Deus. Aí os jogadores do Vasco foram me levando até a beira do campo. Tá. E os jogadores do São Paulo, puto da vida. P da vida, é. Aí a torcida do São Paulo começa a gritar, gorduviado, gorduviado. Ai, caraca. Aí eu olho no túnel, no banco de reservas, sai o Telê. É. Telê correndo na minha direção. Eu falei, não vai dar bem. Aí o Telê, você deve ter levado uma grana do Eurico, seu filho da puta. Puta que pariu. Então os caras ainda acharam que você era o... O cara que entrou pra esfriar a pressão do São Paulo. Olha que... Mas olha, aquele dia foi... Como a vida é. Não, e é uma coisa que me marcou, porque assim, eu nunca mais vou esquecer a cara dele. Quando eu falo assim, o que você pode dizer depois dessa vitória importante? Ele falou, o que eu posso falar por enquanto... É que não acabou. É que não acabou. Que mico, hein, João? Caraca, meu. Mas eu tive assim muitos momentos, né? Uma vez eu estava em Itaperuna. É. E Itaperuna é uma cidade bem afastada da capital, né? Do Rio de Janeiro. Tá. E tinha um hotel muito pequeno chamado Meireles. Nossa, meia. Você pagava naquela época o ar-condicionado por hora. Seria hoje o equivalente a... Ah, é? Eu quero o ar-condicionado por quatro horas. Ô, louco. Vinte reais. É. Né? Aí controlava. Aí eu fui tomar banho. Fui tomar banho e a porta do box era pra dentro. É. Normalmente a porta é pra fora. Sim. Essa era pra dentro. Aí quando eu terminei de tomar banho e peguei a toalha, não consegui abrir a porta. Ela batia na metade da minha barriga. Mentira. Ficou entalado? Fiquei entalado. Dentro do box. E aí me bateu um desespero, porque tinha que sair pro estádio. O jogo era cinco horas, isso devia ser umas duas horas. Mentira. Não, e fora que não tinha nem celular pra você chamar alguém, né? Não, aí tô lá no box, sentado esperando. Aí entra o narrador, o Edson Mauro. E o comentarista, que aliás faleceu até esse ano vítima de covid, Sérgio Noronha, que morreu no retiro dos artistas. Olha que um dos caras mais famosos da comunicação, morreu no retiro dos artistas, porque o Arnaldo César Coelho arrumou uma vaga pra ele. Você vê que loucura, né? E aí eu tô sentado, aí o Edson, vambora, pô, olha a hora. Falei, Edson, ferrou. Eu não consigo abrir a porta aqui, eu tô preso. E aí? Na hora que eu abro, bate na minha barriga. Tem que ter alguém pra tirar a porta, pra desmontar. Aí ele falou, peraí que eu vou buscar ajuda. Aí trouxe o time do Vasco inteiro. Mentira. Tavam lá uns 10 jogadores no banheiro. Roberto Dinamite, Zé do Carmo, Mazinho. Falei, acabou minha vida aqui hoje. Aí desmontaram a porta, eu enrolar. Eu parecia aquele cara, o velhinho da propaganda do cotonete. Você já viu? Enrolado na toalha. Aí fui pro jogo. Aí no intervalo do jogo eu falei, Zé, será que você pode falar com a gente um minutinho? Como não falar com o repórter pit stop que para no boxe? Pô, hoje isso seria um bullying pesado, né? Mas você vê que na época era... Jogador de futebol não vale nada, né? Que sacanagem, hein, João? Mas que bom que eu passei, assim... Histórias bacanas, né? Tinha um jogador chamado Zé do Carmo. É. Quando chegava o mês de janeiro, é um desespero. Porque férias de jogador, jogador não quer falar com a imprensa de jeito nenhum. Não. Só que você tem que... Eu não sei se você gosta de futebol. Um pouco. Mas você vê que no mês de férias de jogador tem Globo Esporte. Sim. Normalmente, hoje eu posso falar, muita coisa ali é inventada. Porque eu inventei muito. Ah, é? Eu tenho consciência que eu inventei muito. Olha isso. Interesse por jogador. É. Olha, o clube está interessado. É, para gerar notícia, né? Aí eu falei, Zé, me faz um favor. É. Será que no domingo eu posso ir para a sua casa para... Eu vou colocar um... Chamava maricota. Era um aparelho que você tirava o bocal do telefone, metia duas garras e ficava com o microfone. Ah, é? Não sei se você chegou a ver. Não, não. Era o bocal e você metia ali. Ok. E ficava com o som de microfone. Tá. Eu vou meter uma maricota e vou levar dois retornos para abrir o telefone para os ouvintes e você ficar conversando com os ouvintes. É. Olha, quem quiser bater um papo com o Zé do Carmo, está aqui. Aí, que horas você vai estar lá em casa? Falei, vou chegar na sua casa uma e meia. Falei, estou te esperando. Tá. Aí cheguei, aí estou lá, pá, 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 três e meia, quatro e meia, cinco horas, chega o Zé do Carmo. Meu Deus. Com duas fieiras de caranguejo. Caranguejo. Aí eu falei, pô, Zé, você marca comigo uma e meia da tarde, está chegando cinco e meia. Aí ele jogou no chão as duas e falou, você acha que é fácil trazer esse solto do mercado até aqui? Pô, que sacanagem. Já calibrado? Já tinha tomado todas. Então, assim, eu sofri muito. Jogador de futebol. Sofreu muito. Era cruel. E aí, agora, antes de eu te fazer a próxima pergunta, quero dizer o seguinte, ó, galera, vocês estão ouvindo aí? Segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba OnTheCastPodcast. Dá essa força aí, dá um like, deixa sua curtida, espalha para os amigos. Ó, quem gosta do podcast, meu, divulga para os amigos. Quem não gosta, divulga para os inimigos, que é para lascar o inimigo, para se vingar. Você buscava vingança, essa é a ideal. Essa é a ideal. Estamos hoje aqui com ele, que é o mago dos microfones da rádio brasileira, João Ferreira. Aliás, que ele tem um programa hoje, está na capital, né? Na capital. Todos os dias. Estamos juntos. Estamos juntos. Agora, João. Com o seu amigo Padre Juarez. Com o Padre Juarez. O Padre Juarez é sensacional, meu amigo mesmo. Motoqueiro. E depois, ele é. Ele chega, às vezes, quando eu gravava lá na Rede Vida, ele chega lá com a motinha dele, tem uma scooter lá, chega lá, parece a formiga atômica, com aquele capacete na cabeça. É verdade, cara. É legal demais. E aí, depois que você saiu da... Aí eu fiquei fazendo futebol. Do futebol, aí você foi para o entretenimento? Como é que foi? Não, aí surgiu uma vontade. Eu comecei a conviver ali com grandes comunicadores. Eu não tinha ideia do que era ser um comunicador, mas eu comecei ali na Globo a conviver com... Porque eu tive a alegria de começar praticamente onde todo mundo sonhava em acabar, que era na Rádio Globo do Rio. É. Né? E aí eu cheguei para o diretor e falei assim, ô Guilherme, posso virar comunicador? Você está maluco? Né? Você é um nome importante do esporte, não sei o quê, barará. Ah, mas eu gosto, me deixa... Aí tinha um coordenador, o Rodolfo. Ele falou, João, esquece, esquece, esquece. O que eu posso fazer é assim, um sábado à noite, coloco você para fazer de meia-noite às quatro da manhã. Meu Deus, horário nobre. Carnaval, carnaval, coloco você para fazer um dia de carnaval, mas virar comunicador esquece. Só que eu fiquei lá batendo na sala, né? Aí um dia, foi o segundo encontro que mudou a minha vida. Ah, é? O primeiro foi do Aldemar e do Toguinhó. Ok. Com o Pedro Costa. E esse foi o segundo. Quando eu estava na sala do Guilherme, tocou o telefone, era o diretor da Rádio Globo de São Paulo. Olha. Falando assim, o Guilherme, o Paulo Lopes vai sair de férias. E eu não tenho ninguém para fazer as férias dele. Você tem alguém no Rio aí que você possa mandar? Ah, cara. Aí ele falou, está aqui na minha frente. Só que depois eu fui descobrir que ele me colocou para me queimar. Porque quando eu cheguei em São Paulo, que eu entendi o que era a audiência do Paulo Lopes. O Paulo Lopes tinha 400 mil vídeos por minuto. Ô, louco. E eu não tinha experiência nenhuma de ser comunicador. Fiquei uma semana convivendo com o Paulo Lopes. Saí, o Paulo Lopes falou, olha, boa sorte, conta com a equipe, tudo de bom, até a volta. Entrei na igreja de Santa Cecília, ali perto do metrô de Santa Cecília, tem uma igrejinha ali. Sabe onde é? Sim. E entrei na igreja e falei, olha, Deus, não estou preparado. Se o senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Mas não estou preparado. Aí, quando chegou na segunda-feira, o Paulo Lopes estava no estúdio. Ah. Porque o irmão dele teve um infarto e ele acabou cancelando as férias. Olha isso. Só que a gente passou uma semana convivendo. Sim. Então a gente criou uma amizade. Criou uma amizade. Aí ele falou, a partir de agora, então, toda vez que eu me afastar, você vai vir para São Paulo fazer. Só que eu não vou tirar mais férias. Eu vou tirar feriado prolongado. Ah. Então tinha, assim, um feriado de quatro dias e ele tirava aqueles quatro dias. E você fazia? Vinha. Comecei a vir para todos os feriados e até para outros comunicadores. Aí a Globo do Rio falou, tem alguma coisa errada. Por que São Paulo está chamando o João toda hora e aqui ele só faz futebol? É. Aí o apresentador do show da madrugada pediu para sair. E me chamaram para ficar. Para ficar. Fazendo um programa chamado Show da Madrugada, que era de meia-noite às três. Que legal. Aí eu fazia simultaneamente o futebol e fazia o show da madrugada. Só que depois veio o convite de São Paulo e aí eu preferi vir para cá. Para ficar full time aqui. Aqui, é. Eu gosto daqui para caramba. Que legal. Eu vim, desde a primeira vez que eu vim, já vim com o desejo de ficar. Que bom. Que bom. Aí ganhamos o João aqui. E aí foi aí que você começou a conhecer tudo quanto é artista. Porque é o seguinte, gente. Para quem não sabe, o João Ferreira é um cara que tem amizade com... Eu nunca conheci nenhum artista, principalmente da área musical, que não tenha a amizade com o João Ferreira. Vou até contar um lance aqui. Que essa eu vi com meus próprios olhos. Você foi testemunha ocular da história. Testemunha ocular da história. Pô, estava lá na TV Gazeta, gravando lá o programa Mulheres, quando eis que, de repente, o convidado do dia era o cantor Fagner. E aí... Não, era aniversário do Mulheres. Era aniversário, sim. Tinha três convidados. Tinha três, é verdade. Mas estava o Fagner lá. E chega ele lá, todo cheio de marra, com a equipe dele, tal, tal, tal. Quem dera ser um peixe. Vai entrar ali, me dá cara e mergulhar. Eu era muito fã dele, inclusive, né? Porque eu adorava essa música. Gente, Fagner chegou, não quis tirar foto com ninguém, não deu moral pra ninguém. Ficou lá no canto dele lá, entendeu? Recluso. Aí entrou pro estúdio com o violãozinho lá. A galera estava sentada, aguardando o intervalo do programa. Na época era a Kátia Fonseca, que apresentava ainda. E aí, daqui a pouco, a gente fica, geralmente, antes de entrar pro merchandising. Pra quem não sabe, você tem o cenário do programa. Aí tem o backstage atrás do cenário. Tem ali umas cadeiras, fica o pessoal sentado, esperando lá. E chega o Fagner e senta ali, do lado, num banquinho. Algumas pessoas foram lá querer tirar foto. Não, não, agora não, não sei o quê, tal, 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 tal. Chato pra cacete. E foi pro comercial. Entrou pro break. E aí que a Kátia veio, a Kátia Fonseca. Ai, tudo bem, você já chegou. Aquele jeito dela. Ele, ai, tal, tal, tudo bem. Com ela ele falou, né? E tal. E aí, ela falou assim, ó. Daqui a pouquinho, voltando, aí já é você que vai entrar. Você vai cantar pra gente, né? Falou, brincando. Ele virou e falou assim, é. Depende se o pessoal aqui ficar quieto. Se todo mundo fizer silêncio. Ele foi mala com todo mundo. Aí todo mundo já tava morrendo de raiva dele. Mandou o gato segurar o microfone pra ele. Mandou. Pra crescer. Já tava todo mundo puto. Todo mundo já queria mandar o Fagner pra puta que pariu. E aí, eis que, de repente, Fagner tá lá. Aparece quem? João Ferreira. Cara, foi sensacional. Porque a única pessoa... A Camila. É. A Camila virou pra mim e falou assim. A Camila era... João, senta aqui. Não fala nada. Porque eu não quero que você se magoe. É. Porque você gosta de ser gentil com todo mundo. De abraçar todo mundo, ser gentil com todo mundo. O Fagner tratou mal todas as pessoas. Então senta aí, fica calado. É. Porque eu não quero que você se decepcione. Pois é. A Camila, ela fazia o controle ali do Merchan. Exatamente. Ela tá morando fora do Brasil? Não, acho que não. Não, né? Se eu não me engano, ela tá na band. Na band, é? Na band com a Cátia. E foi exatamente isso. E aí, na hora que o Fagner virou e viu que o João Ferreira tava ali, ele abriu os braços e falou, meu amigo João Ferreira. Aí todo mundo, que filho de uma puta, cara. E aí foi lá, abraçou o João, falou sorriu. Aí tirou foto. Foi o primeiro sorriso que ele deu, foi com o João. E tirou foto, fez uma festa. Muito bem. Nesse mesmo dia, tava lá o Daniel. Daniel, simpaticíssimo, né? Outra pegada. Simpático pra caramba. Foi lá, tirou foto com todo mundo, curtiu, tal, tal, tal. Fez, enfim. E aí, o João tinha feito o Merchan, que o João tava fazendo naquela época. Os comerciais lá nos Merchants da Ultrafarma. Exatamente, é. Fez o Merchan e voltou lá pra sala VIP, que é o camarim que a gente fica esperando. Daqui a pouco tava o Daniel no ar. E o Daniel lá, cantou uma música, tal, aí no intervalinho da música. A Cátia veio, ah, que legal, conversando com ele. Iria pra próxima música, programa ao vivo. Daqui a pouco ele tá aqui no estúdio, entra o João lá na ponta. Ele parou do nada a entrevista e falou, peraí, peraí, que é uma quinta... Meu amigo João Ferreira. O Cimar ficou bravo, é. Meu irmão. O diretor no ponto assim, tira o João do estúdio, que ele tumultua as pessoas. Cara, mas sensacional. Tem que descer pra partir o bolo e a nada. É, é. E aí o cara também, poxa, e ele é seu irmãozão mesmo, né? Ele é um dos melhores amigos que eu tenho. É mesmo? Eu vou a Brotas, fico na casa dele. É. Cria até problema de família. É. Porque a minha irmã é casada com o Sérgio Reis, né? Uhum. E aí o pessoal me vê muito ligado, aí eu falo, não, eu adoro os dois. Um é meu cunhado, outro é meu irmão. Cunhado tá rebaixado, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque a história é muito curiosa. Eu conheci o Sérgio antes de conhecer a minha irmã. Ah, é? Conheci primeiro o Sérgio. Uai, como assim? Porque eu não sabia que eu tinha uma irmã. Vocês foram pra balada junto. Não, a minha irmã descobriu, por acaso, já adulta, casada, que o pai que a criou não era o pai biológico dela. Ah, é? E ela começou a procurar. Até que um dia ela ligou na minha casa e falou, Doutor Flávio, você não se assusta, não se preocupa, eu já sou uma mulher realizada, independente, mas tudo indica que eu seja sua filha. Olha isso. Só que ela já era... Notícia boa, né? Eu já era amigo do Sérgio. Ah, é? Então eu sou o caso de quem conheceu primeiro o cunhado do que a irmã. Olha que loucura. Como a vida é, né, cara? E aí o Chororó fala que isso aí um dia tem que virar livro. Tem que virar livro. Porque a minha irmã, quando começou a se aproximar do meu pai, ela falou, pai, eu sou... Você conhece a Ângela, minha irmã, né? Conheço. Ela é back vocal. Ela falou, eu tenho um grupo chamado 4x4, e eu vou me apresentar hoje numa casa em Ipanema. Queria que o senhor fosse lá assistir pra me conhecer cantando. Sim. Aí o meu pai foi. Quando terminou o show, ela falou, pai, o senhor me perdoe. Eu não tenho nem esse direito, mas eu não posso negar que fiquei triste. Eu convidei pro senhor me ver cantando. E o senhor passou praticamente a noite falando com a esposa do meu empresário, do Macedo. Então, assim, eu queria que o senhor me visse cantando, se eu ficar falando com a esposa do Macedo. Aí o meu pai falou, é porque a esposa dele é minha filha, Leonora. Olha. Então a mulher do empresário dela era a irmã dela também. Que isso, cara. Ela era o empresário, era cunhado dela, eu não sabia. Não parece roteiro do... Como chama aquela série lá, que tem uns negócios muito loucos da Netflix? É o Black Mirror lá, Black Mirror. Cara, parece roteiro de série de coisas de loucura. E aí eu, graças a Deus, tanto no futebol como na música, aí comecei a fazer praticamente todos os artistas passaram pelo meu programa. Eu tinha um programa na Rádio Globo que começava meio-dia, meio-dia e ia até seis da tarde. Nossa, seis horas de problema. Eu e o Leão Lobo. Então, assim, dá pra contar nos dedos com quem eu tive problema. É mesmo? Uma sambista já falecida. É. A assessora ligou e falou, João, você pode colocar fulana? Ela vai fazer um show no Tom Brasil, a venda tá fraca? É. Eu falei, ó, vou colocar porque você tá me pedindo, mas eu não tenho nada aqui, né? Porque você não tem... Sim. Hoje como baixa, né? É, hoje você baixa rapidinho. Antigamente você tinha que ter o... Aí ela entrou no ar, falou assim, olha, posso dar uma dica? É. Quando você for entrevistar um cantor, vê se você tem a música dele aí. E eu tava colocando pra atender o pedido da assessora. Aham. Da tomei uma dura dessa cantora, que era uma renta. Mentira! Né? Um outro cantor... Deve tá no inferno, então, né? O outro entrou no estúdio e falou assim, quantas músicas você vai tocar do meu CD? Aí eu falei, vamos ver, a gente vai conversando, vamos ver como é que vai fluir o papo, e a gente decide. Se você tocar menos do que seis, não me interessa. Mentira! Eu falei, então, por favor, pode sair. Eu não vou falar o primeiro nome, mas o sobrenome é do filme Duro de... Matar. Você falou isso agora, até lembrei de um amigo meu, Maurício, que era bem assim também, era bem mal. Antônio Fagundes, Antônio Fagundes, ele lançava, tinha uma parceria muito grande da TV Globo com a Rádio Globo. Como o meu programa tinha muita audiência, acontecia ali. Então ia estrear a novela O Rei do Gado. Rei do Gado, pô. E aí o Fagundes tava no ar pra falar. Só que eu não sei por que razão, demorou um pouco, ele ficou... tempo esperando. Aí, quando ele... Quando voltou, falei, nós agora vamos conversar com um dos maiores atores da história da televisão brasileira, Antônio Fagundes, parará. Boa tarde, Fagundes! Ele falou, boa tarde, João. João, me permite te fazer uma pergunta? É. Pra saber se foi só comigo ou é ser sempre assim. Toda vez que você vai entrevistar alguém, a pessoa fica pendurada no telefone como eu fiquei agora? Mentira! Aí eu falei, Fagundes, você vai me perdoar? Eu sou deficiente físico. Eu precisei ir ao banheiro e eu dependo da ajuda de uma pessoa. Então você imagina, até que eu conseguisse levantar. Pô, ele ficou desconcertado. Que legal! Porque ele não me conhecia e ele não sabia que não era. Não sabia que não era. É. Mas tirando essas figuras... Aí se ele te conhecesse, ele falava, mas que deficiência, João. Fala, é que o tamanho da benga lá era tão grande. Tem que ter três pra poder levar. Mas em contrapartida, praticamente eu me tornei amigo de todos os cantores. Não os atuais, os novos. Porque os novos não frequentam mais rádio. Não, é verdade. A rádio hoje... Na verdade, hoje... Você sabe que o que eu percebo hoje é que a plataforma digital hoje, principalmente as redes sociais, determina muito hoje o que vai tocar na rádio, né? Ah, com certeza. Ele viu que tá fazendo sucesso ali pra levar pra rádio. Não, e o Gustavo Lima é o que mais faz investimento em divulgação de música. Ele investe milhões. Mas tem um retorno, o show dele é o mais caro, né? É, né? Mas, então, assim, tem vários cantores. O Maurício Manieri, primeira emissora de rádio que tocou, a música dele foi o meu programa. Olha! João Neto e Frederico. É. Eduardo Costa. E o legal é que essas pessoas não esquecem, né? Que bom! Mas com o Daniel, quando o Daniel foi ao Rio, pela primeira vez com o João Paulo, ele... Ninguém sabia que era o João Paulo e o Daniel. E o Rio só aceitava três artistas do sertanejo. Chitão e Jororó, o Zezé e o Luciano e o Leandro e o Leonardo. Não abria mais a porta pra ninguém. Pra ninguém. O Rio nunca foi do sertanejo. É, mesmo? Aí eu peguei uma caixa de discos do João Paulo e o Daniel e fui em algumas emissoras. Falei, gente, se vocês puderem dar uma força, eu tenho uma parceria com essa dupla, né? E queria... Aí começaram, em consideração a mim, tocar aquela música... Hoje eu sei que na rua... Você me namora, enquanto aqui dentro... E eles não esqueceram isso. Que legal! Quando eu vim morar em São Paulo, quem era completamente desconhecido era eu. E aí os dois acabaram me acolhendo pra me apresentar, né? Poxa, que bacana, tá vendo? E até hoje, eu gosto demais. Eu tenho, assim, muitas histórias com o Daniel e de amizade mesmo de irmão. Quando eu vou à casa dele, lá em Brótus, eu fico na casa dele. Que legal! É um cara, assim, muito... Pra mim, disparada, a pessoa mais humilde que eu já conhecia. Poxa, que bacana. E deu pra perceber o dia que a gente viu lá na emissora o carinho que ele te tratou, né? Você é bem próximo dele, né? Vai nascer agora a terceira filhinha dele. Ah. Aí ele já falou, se prepara que você vai filmar. Porque, por coincidência, as duas primeiras, eu que filmei o primeiro banho delas. Ah, foi? Na maternidade, é. Olha, que legal! Aí ele falou, se prepara que a Olivia vem aí. Aí, ó, tá vendo? Mas eu gosto, particularmente, eu gosto mais do mundo da música do que do futebol. Você já pensou em ter um programa de TV, por exemplo? Esse seria o meu grande sonho. É mesmo? Duas vezes bateu na trave. O único programa que eu cheguei a fazer, eu fiz dois, na verdade, dois. Que era o Boa Noite e Bom Dia, que eu fazia junto com o Gil Gomes e o Carlos Malho. Ah, o que eu tive lá. Que você teve lá na madrugada da TV Gazeta. Foi. Aquele programa ficou no ar há dois anos. Que legal! E tinha uma base de uma audiência, porque chamava Boa Noite e Bom Dia. É. Pra quem tava chegando em casa... Chegando era Boa Noite. E pra quem tava acordando pra trabalhar era Bom Dia. É, porque era na madrugada, né? E aquele programa acabou mudando muito a programação da TV na madrugada. Que legal! Porque nós fomos o único programa que tava ao vivo no dia da queda do avião da Chapecoense. Olha! Porque não tinha jornal de madrugada naquela época. Verdade, e vocês conseguiam. E hoje é tudo ao vivo, de madrugada, né? Sim. Então eu fiz aquele, e depois eu fiz um que chamava Ultratalento, que era um show de calores que eu fazia dentro da Ultrafarma, domingo às sete horas da manhã. Os caras iam cantar dentro da farmácia. Ah, sério? Dentro, a gente montava ali um palco. O primeiro lugar ganhava 500 reais, o segundo 300 e... Ficava assim, cheio. E ainda podia... Ganhava o dinheiro ou podia levar em produtos da Ultrafarma? Não, levava dinheiro. É mesmo? Ah, que legal. Então, assim, mas eu tenho ainda o desejo de um dia apresentar um programa com auditório. Eu acho que tem tudo a ver. Com produção, com estrutura, né? É. Eu me lembrei agora de mais uma história do futebol. É. A gente já tá no... Agora, não sei, foi a lei do Roberto Dinamite e me lembrei. O Vasco foi jogar uma partida em Florianópolis. Você conhece Floripa? Conheço. Já foi lá? Legal, né? Tem um clube lá chamado Lagoa Iate, que você, pra chegar, você faz um caracol. Você foi nesse clube? Não. É um caracol. Então, é bem perigoso. E eu tava aprendendo a dirigir nessa época. Meu Deus. Tava aprendendo. Só que ninguém podia, se alguém batesse com o carro da Globo, dava um B.O. danado, né? Tá. O Roberto Dinamite, você conhece o Roberto Dinamite? Jogador. O maior artilheiro da história do Vasco, do Campeonato Brasileiro. Você ouviu falar no Carlos Alberto Torres? Não. Carlos Alberto Torres foi lateral direito, capitão da seleção tricampeã do México, em 70. Ele foi o capitão. Fez um... Levantou a taça. Aí os dois chegaram pra mim e falaram assim, João, pega o carro, pega o carro e vamos lá no Lagoa, porque tá rolando lá uma festa, a gente janta por lá. Falei, gente, mas eu ainda tô aprendendo a dirigir, não tenho ainda malícia, não. Não, não, pega o carro, pega o carro, a gente vai te orientando. Aí fomos eu, o Roberto Dinamite, o Carlos Alberto Torres e o João Guilherme, que é narrador da Fox Sports. Ele tem um bordão até bem famoso aí, é bem conhecido o João. Nós quatro num voyage. Meu Deus. Aí eu engatei a primeira e esqueci de passar a segunda. Putz. Então eu fui assim uma distância... De primeira... Aí eles começaram... Quase fundindo o motor, né? Aí o Roberto tava do meu lado e no banco de trás o João Guilherme e o Carlos Alberto. Aí eles... Não, devagar. Agora bota o pé ali, puxa. Meu Deus. Só que quando a gente chegou no Lagoa, eu falei, gente, e agora? E agora? Aí eles falaram assim, vai bem devagar, vai a 10, que vai dar tudo certo. Vai a 10, mas vai direitinho. Aí eu comecei. Só que eu comecei a ficar nervoso, então o carro começou a sair um pouco. Aí o Roberto Dinamite gritou, nós vamos morrer! Aí o Carlos Alberto, não grita que é pior! Cara, eu imagino o nervoso dos caras ali. Eu falei, pô, mas nunca mais eu fiz essa loucura. Imagina se eu mato ali o capitão do Tri e o maior artilheiro da história do Vasco, pô. Por exemplo, dessa época, quem que você considerava assim... Eu sei que tinham vários, né? Mas um jogador que você achava sensacional, você falava, puta, esse é um dos melhores... Um cara que foi meu irmão, assim, o Bebeto. Bebeto? O Bebeto, a gente fez uma amizade, porque o Bebeto, ele teve muitos problemas físicos. Ah, é? E a imprensa pegava muito no pé do Bebeto. Teve um jornal que colocou uma foto do Bebeto inteira e foi falando assim, tem problema aqui disso, 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 o completo inteiro. Olha, que sacanagem! E aí eu saí em defesa dele. Aí ele ficou grato. Aí ele falou assim, ó, a partir de hoje você é meu irmão. Que legal! Então, o que que aconteceu? Quando ele foi vendido pra Espanha, ele falou, que horas é o seu programa? Seis horas. Ele falou, vai pra churrascaria, os Cruzeiros do Sul, que pede pra abrir com você, que eu vou dar a notícia que eu assinei com o Lacorunha. Olha! Quando o Brasil disputou a Copa de 94, ele falou assim, quer fazer o jogo lá da minha casa? Porque nasceu o filho dele durante a Copa. Ah! Por isso que ele fez aquele gesto. O gesto, é, que ele fez. Aí ele falou... De balançar um bebê, né? Aí ele falou, quer fazer... Eu não fui pra Copa, eu fiquei aqui no Brasil. Tá. E quem ficava aqui, fazia torcida. Bares, ruas. Isso, é, é. Aí ele falou, você quer ir pra minha casa? Só você. Aí pra mim foi fantástico. Sim. Porque o Brasil foi campeão. Eu continuo brincar que eu conheci o filho dele antes dele. Olha! Então o Bebeto é uma pessoa que marcou muito a minha vida. Bacana! Ele era muito assediado. Ele tinha muita dificuldade, ele não podia sair, que era uma multidão em cima dele. É. Então quando ele queria sair disfarçado, eu que dava cobertura. Ah, é? Legal! Bebeto me marcou muito. É um cara que eu tenho muita saudade. Bacana demais. E hoje, por exemplo, João, quem que você considera hoje que você acha que é um jogador maneiro, assim? Então hoje, hoje eu não... Pra te falar a verdade, afastaram muito a imprensa dos jogadores. É. Você não tem mais o acesso a treino, você não tem mais o telefone do jogador, tem que passar por assessor. Na minha época, você podia entrar no vestiário, tava todo mundo pelado tomando banho. Olha! Que entrevistava ali a galera. É mesmo? Todo mundo pelado. Todo mundo pelado e você... Então você sabe ali quem tem o Bilal pequeno e o Bilal grande? Quantas vezes? Ué, já viu, caralho? Quantas vezes eu entrei debaixo do chuveiro com o jogador? Ó! Olha lá! Bom! Mas era comum, né? Era comum, né? Hoje não, você não entra mais no vestiário, tem que ser coletiva de imprensa. Mas tinha, assim, não precisa dar nome, mas tinha uns caras meio decepcionantes mesmo que você olhava... Não, nem olhava isso. Você não olhava, irmão? Tinha um cara lá, tinha um repórter que dizia o que ele gostava, era chamado de carimbador maluco. Carimbador... Carimbador maluco, mas eu só olhava no olho, olho no olho, tete a tete. Sensacional. Mas era muito legal, o futebol era uma coisa... É cansativo. Você vai a treino, às vezes tem dois treinos no dia, jogo, muita viagem, né? Legal. Mas de toda a minha carreira, desses 35 anos de carreira, o momento que eu guardo como o mais emocionante pra mim foi ter narrado a última vitória do Senna em Interlagos. Ah, é? Que foi de 93. Poxa, que sensacional. Ele venceu a corrida de 93, em 94 ele perdeu aqui no Brasil, saiu, da corrida bateu, e na corrida seguinte morreu, que foi em Imola. Então lá no arquivo da Rádio Globo, a narração da última vitória dele no Brasil foi minha. Foi você? Que legal, irmão. Isso eu guardo com muito carinho. Puta, que bacana. Tem muitos momentos marcantes, mas... Você é histórico, né? Você conheceu ele pessoalmente ou não? Porque eu fiz a cobertura, né? Durante três anos eu fiz algumas corridas. Mas ele não era assim... Era um gênio, mas não era aquela figura simpática. Ah, tá, é. Reza a lenda que ele era bem introvertido. O Piquet era mais sincero, o Piquet não gostava mesmo. Eu não escondia que não gostava. O Senna, ele tinha um carinho maior com a imprensa japonesa, com o Galvão, né? Entendi. É, mas assim, quem não era tão famoso como eu e outras pessoas já era tratado de uma outra maneira. Babava o ovo do Galvão. Mas foi um gênio, né? Pô, foi sensacional, né? Tanto é que até hoje é reconhecido no mundo inteiro, né? Mas assim, eu particularmente gosto mais da música. É. Tanto é que nunca mais eu voltei. Já recebi proposta pra voltar pro futebol. Por exemplo, na música sertaneja, eu vejo que você tem muito contato com esse mundo do sertanejo. Quem que você considera também, tipo, que você fala, meu, essa dupla, esse cantor é um dos... Titã e Chororó. Titã e Chororó, né? Eu tenho uma passagem com o Titã e Chororó, porque eu fui apresentar um show deles no Rio. E aí eles tinham segurança, segurança, chamado Ogini, e esse segurança falou assim, no momento que você anunciar, você sai do palco. Você falou, Titã e Chororó, sai daqui que ninguém fica no palco com eles. Aí eu chamei o fotógrafo, chamei o fotógrafo deles e falei assim, fica preparado, na hora que eu anunciar, bate a foto que eu não vou poder ficar mais do que a entrada deles. Aí vem aquela coisa, contagem regressiva, cinco, quatro, Titã e Chororó, aí apagou a luz. Como eu fiquei no palco, eles ficaram atrás de mim tudo escuro e cantando, diz o poeta, mas tudo apagado. Tudo apagado. Aí veio o segurança e me deu um soco. Eu não falei que era pra você sair? Pô, apanhei do segurança. É, não, cara. Aí o tempo passou. Eu vim pra São Paulo muitozinho. E eu sofri calado. Aí eu vim pra São Paulo e contei essa história pra eles. Pro Titã e Chororó. Eu falei assim, sabe que a primeira vez que eu vi vocês eu apanhei? Apanhei por causa de vocês. Aí eles iam fazer um show no Olímpia, naquela noite. Aí eu fui ao show. Eles pararam o show, desceram e vieram na mesa me cumprimentar. Então a coisa, eu tenho mais amizade com o Titã. Sou goleiro do time do Titã. Então assim, é mais um artista que eu gosto demais do Titãozinho. Cara, e eles assim, pra mim, de verdade, eu acho uma das duplas mais sensacionais em questão de carisma, de coisa. De visor de águas, né? E afinação. O meu... A voz do Chororó é brincadeira. Não, o Chororó é monstruoso. Eu fui uma vez num festival em Uberlândia. Eu tenho uma amiga que mora lá. E na época, inclusive ela já foi assessora de imprensa, até de duplas sertanejas e tal. A Gabi. E uma época eu fui pra lá visitar e a gente foi num festival que eu tava tendo lá. E nesse dia ia ter... Tinha um camarote lá. Ia ter o show do Bruno e Marrone e Titãozinho e Chororó. E o dia anterior teve algumas outras duplas, inclusive Fernando Sorocaba, etc e tal. Eu assisti o show, foi legal. Fernando Sorocaba, maneiro. Tinha mais uma outra dupla que eu não lembro agora o nome. Ah, teve Marcos de Beluti. Poxa, também que eu acho eles bacanas. Mas é impressionante como, cara, quando o Chitãozinho e Chororó entram e começam a cantar, a voz do cara é uma coisa absurda. Porque ele tem uma afinação e uma colocação de voz perfeita. É a exigência dele. Não, mas do começo ao fim. Você já conversou com ele? Não. Ele faz duas horas de show, a voz do cara tá igual. Parece que ele não cantou, sabe? Tipo, não tem diferença. E o cara é afinado, assim, extrema. E você pode entrar no camarim depois do show... Tem nada aqui. E ele vai falar que não gostou. Ele vai conseguir encontrar algum defeito no show. Mentira. Ele é perfeccionista. É mesmo? Grau 10. Talvez por isso que ele tem essa pegada monstruosa, assim, nesse sentido musical. Mas outro grande amigo meu, Tim Maia. Ah! Tim Maia foi um cara que... É mesmo? O Tim Maia, eu me tornei amigo do Tim Maia na sorte. É. Porque eu era bonachão. Então, meu estilo parecia muito com o Tim. Cara, que privilégio conhecer o Tim Maia. O Tim Maia era muito doido. Não, aí eu falava assim, Tim, se um dia você for no meu programa, eu tô consagrado. Porque você não vai a lugar nenhum. Aí ele falava assim, eu vou no seu programa sexta-feira. É. Aí a Globo colocava a chamada. Nessa sexta-feira, o show da madrugada recebe o Tim Maia, não sei o quê. Não. Não apareceu. Aí eu falei, pô, Tim. Puta merda. Ele falou, não, dormi, não tava legal. Eu vou daqui a 15 dias. Tá. Não apareceu. Mentira. Na terceira vez que ele anunciou e não apareceu, ele falou, vamos fazer uma coisa. Pega um operador, vai lá pra casa e a gente grava lá, grava lá no estúdio e você leva pra colocar no ar. Porque o que você quer é uma entrevista. É. Né? Grava lá em casa. Aí eu fui pra casa dele. A ideia é que eu ficasse uma tarde lá. Sabe quanto tempo eu fiquei? Três dias. Mentira. Três dias. Como assim, João? Porque ele gravava um pouquinho, dava fome. Gravava um pouquinho e precisava dormir. E eu queria fazer uma entrevista de três horas. Tá. Então, levou três dias. Você gravou de dez em dez minutos o negócio mesmo? Não, e a casa dele era assim. Era um sobrado. É. Um sobrado. Aí, atrás do sobrado tinha uma área e atrás dessa área, outro sobrado. Nesse sobrado de trás, embaixo era o estúdio da banda Vitória Regia. E em cima era uma escolinha de crianças carentes da região que ele bancava. Ah, é? Ele que bancava. Que legal, ó. Aí, nesse dia que eu fiquei na casa dele, falei, Tim, fala a verdade. Por que razão você não vai no show se é grana que vai entrar? Ele falou, ainda bem que você tá aqui, que amanhã você vai ver. Aí nós fomos pro... Naquele jeitão dele. Sim. João Ferreira, amanhã você vai ver, não sei o quê. Aí nós fomos pro Imperator, que era uma casa de espetáculo. Nossa, famosa, né? No Rio e no Meio. No momento que a gente colocou os pés lá, veio um oficial de justiça. Aí falou assim, seu Sebastião, queria dizer ao senhor que essas quatro apresentações, toda arrecadação já está apenhorada. Porque ele foi o artista brasileiro com o maior número de ações trabalhistas. Ah! Então ele ficou sabendo que não ganharia nenhum tostão daqueles quatro shows. Sim. Aí ele, tá vendo? Aí na hora que ele entrou no palco, atenção rapaz, quem veio hoje se deu bem, que amanhã não veio mais. Aí faltou as outras três. Ele não ia ganhar nada. Que loucura. E ele era muito doido mesmo assim, de não ir? Não, ele fez uma festa uma vez. É. Ele fez uma festa na casa dele e me convidou. Aí ele falou assim, pô, vou fazer uma festa, vai lá com a sua mulher. É. Você sabe que eu nem era casado, namorava ainda a Liliana. Namorava. Aí ele falou assim, sábado lá na minha casa. Aí tá todo mundo lá, a festa tá correndo solta. De repente, ele sobe num palquinho assim. Ok. Encostado no muro, ele fala assim, atenção rapaziada, eu convidei cinquenta pessoas. Aliás, convidei cem pessoas. É. Pode contar que tem cem aqui, que eu quero que cinquenta, vejam cinquenta que eu vou botar pra fora agora. Mentira. Os nomes que eu for falando, pode sair. Mentira. Aí a minha mulher falou assim, se a gente tiver na relação que vai sair, você não olha na minha cara nunca mais. Que isso? Real mesmo? Real. E aí ele falou o nome, e aí? Aí eu encostei perto do pai da Lúcia Veríssimo. Se eu não me engano, acho que é Sebastião, ele era de um grupo chamado Os Cariocas. Falei, acho que é Sebastião, eu vou ficar aqui do seu lado, porque certamente com a história que você tem, você não vai estar na relação de quem vai sair. Exato. Então ele me vendo do seu lado, pode achar que eu tô com você, né? Aí ele deu os cinquenta nomes. Quando os cinquenta saíram, ele falou, agora tá tudo liberado. Mentira. E ainda teve festa até quatro, mas graças a Deus eu fiquei. Que loucura, João. Bom, pelo menos você ficou, né? Você sabe que não existe, não existe registro em vídeo da música Um Dia de Domingo. Você conhece a música Um Dia de Domingo? Conheço. Eu preciso de falar. Ele fez inclusive com a Gal, né? Não é? Mas nunca se encontrou com ela. Mentira. Eles gravaram separados. É. E uma vez o Fantástico pagou uma grana pros dois cantarem juntos. Cantar juntos. E ele foi. Precisando, ele foi. Ficou lá o dia inteiro. O dia inteiro. Na hora de gravar, a Gal não apareceu. Mentira. A Gal ligou e falou assim. Não vou. Mas não vem por quê, Gal? Meu vestido não tá pronto. Mentira. Aí ele ficou bravo. Ele falou. Eu só volto pra gravar. Eu vou ficar na minha casa. No dia que a Gal Costa estiver aqui no palco, vestida, maquiada, me telefona que eu venho. Vou tá pronto e venho. Aí, Tim, a Gal vem hoje. Ah, então tá. Vou me arrumar. Quando ela estiver pronta, me avisa. Aí ligaram. Tim, pode vir gravar que a Gal tá pronta. Hoje sou eu que não vou. Mas não vem por quê? Meu vestido rasgou. Ai, cara. Ele era cesano. Ele era vingativo. Não, ele detestava o sobrinho dele, o Ed Mota. É. Falava que era invejoso. Bom, mas quem não... Tem muita gente que... Bom, sei lá. Tem uma outra história maravilhosa com ele. Ele foi deportado. Ele foi morar nos Estados Unidos. Tá. E foi deportado porque pegava cadeira de bar. Então voltou pro Brasil com uma mão na frente e outra lá atrás. É. Aí ele conta que... Ele contava, né? Que foi pedir ajuda ao Roberto Carlos. Falou, Roberto, eu tô numa situação que eu não tenho nada pra comer, não tenho nada pra vestir, pra calçar. Aí diz que o Roberto falou, bicho, peraí que eu vou te ajudar. Aí diz que o Roberto deu pra ele uma calça e um sapato. Mentira. Só que ele calçava 40, o Roberto 38. Meu Deus. E deu uma calça Saint-Tropez, que é aquela que o Tim, quando ele se abaixava, ficava o bundão pra fora. Pra fora. Aí o Tim falava, eu com o sapato 38 e aquela calça Saint-Tropez, aquele pão duro do Roberto que ele metia o pau em todo mundo. Sacanagem. Ele achava, ele acreditava que ele era o maior cantor. Tanto é que ele não gostava que mixassem as músicas dele, o disco, isso tudo. É mesmo. Aí a gravadora às vezes fazia o escondido dele. Ah. Porque ele tinha que ser ele, ele era muito exigente. Paranoico. Mas eu gostava muito dele, eu sinto saudade dele. Tim Maia. E teve uma época também que ele tava bem envolvido, ele não tinha uma brisa. Ah, negócio de essa época eu não conhecia ele ainda. Uma seita dele. O universo desenho. É, não, é muito louco, né, cara? Mas essa, o Tim Maia era uma figura. Tem muita coisa legal, até o filme dele, né, que fizeram recentemente. É bacana, eu assisti, mostra algumas coisas e tal. Aquela música Azul da Cor do Mar. Azul da Cor do Mar. Ele fez no quarto da casa do Fábio. O Fábio que cantava, Estela, em que estrela você se escondeu. E no quarto do Fábio, tinha um quadro de mar. E aí, olhando praquele quadro, ele fez a música. Fez a música. Azul da Cor do Mar. Que legal. Eu tinha... Pô, e um puta de um sucesso, né, cara? Pô, essa música é linda, 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 né? E ele, bom, é que também tem isso, né? Tem a história toda da... Ele é... Com as drogas, né? Ele era mesmo. Ele era, ele era. Era mesmo. Os pauretes, né? É. Só quero chocolate. Só quero chocolate. E eu fiquei três dias na casa dele. É. Nos três dias, era sempre a mesma refeição. Macarrão com molho branco e queijo parmesão. É. E que suco de uva. Mentira. Aí, na seguinte, era macarrão com molho parmesão e queijo e suco de uva. No dia seguinte, a mesma coisa e no terceiro dia, a mesma coisa. Sempre isso. Só isso. Tinha que ter queijo parmesão, tinha que ser molho branco e que suco de uva. E que suco de uva. Na hora que eu saí de lá, eu falei, pô, me dá um... Me dá um suco de laranja, pelo amor de Deus. Que legal, né? Mas um dia, um dia, eu acho que ainda vou colocar essas lembranças. Paranóia. Porque são 35 anos de carreira. Meu Deus. Tem muita coisa assim. Você tem que escrever um livro, João. Zé Augusto. Zé Augusto. Eu tenho um abraço. Zé Augusto quem? O cantor. O cantor. Tem o produtor também, né? Zé Augusto. Não, aquele é o César Augusto. César Augusto, é verdade. O Zé Augusto chegou... É, sei pra caralho, né? E pior que eu conheço, velho. O pessoal, é, que eu não lembrava. Que é marca minha, que é o abraço. Zé Augusto é o da música... Agora aguenta, coração. Evidências, é o compositor de evidências. O Zé Augusto tem aquela música dele que foi muito sucesso, acho que na década de 80, que depois a Ana Carolina fez uma versão, né? Minha história. Minha história, né? Não, ela mudou a letra, inclusive. Mudou a letra. Mas que loucura isso, né? Duas músicas com o mesmo arranjo e com letras diferentes. E pode isso, Arnaldo. Mas aí ele chegou e uma coisa que é muito minha é o abraço. Eu gosto de abraçar e me jogar, né? Verdade. Jogar assim. E ele entrou no estúdio, eu levantei. Zé, que saudade. Aí apertei com vontade. Só escutei aquele crack. O óculos dele estava dentro da... Da camisa. Da camisa. Até hoje ele quebrou o óculos todinho. Ô, João. Eu imagino com óculos caro. Então, até hoje, quando ele me encontra, não me abraça. Não me abraça. Vacilou, hein, Zé Augusto. Aliás, você falou isso, eu lembrei agora há pouco. Porque a hora que a gente encontrou você hoje aqui embaixo, quando você falou que você veio pra me abraçar, você viu a primeira coisa que eu fiz, eu tirei meu óculos. É verdade, é, é. É, porque eu já sei o seu abraço. Falei, putz, deixa eu tirar pra você pegar. Foi verdade, verdade. Porque exatamente é um abraço mesmo. E foi... Mas o dele estava por dentro da... Estava por dentro. Foi automático o negócio. Uma outra coisa, sim, que eu tive uma chance de ganhar dinheiro. É. E acabei dando azar. É. O netinho da Bahia sempre foi muito meu amigo. Tá, o netinho da Mila. Da Mila. Mila, mila, mila. Não, e essa música foi a razão de tudo. É. Ele falou, João, quer ser meu parceiro na banda Jeremias no Bate Corner? Nossa, como é que é? A banda se chamava Jeremias no Bate Corner. Meu, que nome louco. Jeremias é um cara pirado na música deles. Aí eu falei, como é que eu faço? Olha, eu te dou uma participação... Tá. Pra você cuidar da divulgação deles no Rio, São Paulo, né? Porque ninguém sabe quem é. Porque o que é comum lá na Bahia? O artista tem um escritório e abre espaço pra grupos. Sim. Como tinha Tian, Asa de Águia. Tinham donos, né? É. O Cheiro de Amor. Aí ele falou, eu vou ser o dono dos Jeremias. E te dou uma participação. Legal. Aí ele foi fazer um show em Aracaju. Tá. Foi fazer um show. Com esse Jeremias Bate Corner? Não, foi fazer um show sozinho. Ele resolveu testar a música que seria a música do Jeremias pra se lançar. Tá. Ele falou, vou cantar pra ver qual vai ser a reação da galera. Porque esse Jeremias Bate Corner, ele faria parte do grupo ou não? Não, não. Ele era o dono. Ele só seria o dono. Dono da marca. Eram outros artistas. Como tinha dono do Chan. Sim. Dono da Banda Cheiro de Amor. Entendi. Aí ele falou, vou cantar a música do Jeremias pra sentir a reação da galera. Pra sentir a reação da galera. Quando ele cantou era Mila. Meu Deus. E a casa foi abaixo. Eu imagino. A casa enlouqueceu. Ele percebeu que aquela música seria um estrondo. Seria um estrondo. Ele resolveu gravar então. Olha. Quando ele decidiu gravar, o que ele fez? É. Arrumou a inimizade do Jeremias. Do Jeremias. Porque era a música que eles estavam guardando pra estourar. Aí o Jeremias falou assim, a gente vai sair. Porque você, não era o que a gente queria. Tava guardando essa música. Pra estourar, você foi. E pegou. E pegou. Aí ele falou, vocês podem sair. Mas vão ter que colocar outro nome. Porque o nome Jeremias é meu. Não, tudo bem. Aí ele falou, João, acabou a parceria, não sei o quê. Eu ia ganhar 20%. Pô, meu Deus. Olha isso. A banda foi pra outro escritório e mudou de nome. É. Sabe que nome virou? Qual? Jamil e uma noite. Mentira. Olha isso. Jamil e uma noite. Mano Góes. E a música... O compostor de Mila. E a música era... Quem compôs? Mano Góes. Mas é da banda? Era do... Do Jamil. Era do Jeremias. Que o Netinho cantou. E virou Jamil. Não, aí eles ficaram com raiva. Porque o Netinho cantou a música deles. Sim, sim, lógico. Só que eles não podiam usar o nome Jeremias. Meu Deus. Pertencia. E virou Jamil e uma noite. Jamil e uma noite. Quer dizer, o empresário depois ficou podre de rico. Ficou. E eu, por causa de Mila, não ganhei nada. Meu, que sacanagem, João. Mas são várias histórias, né, João? Não, eu nunca tive muita sorte. Porque ganhar dinheiro nunca foi uma coisa... Eu já percebi. Aliás, eu quero que você conte uma outra história aqui. Antes disso, ó. Gente, seguinte. Preciso dar um recado aqui. Hoje estamos aqui. Pra quem tá só ouvindo o nosso podcast. Pra quem não está vendo as zibagens. Vindo as zibagens. A gente tá aqui no nosso novo estúdio. Aliás, ó. Se você quer fazer o seu podcast. Só que você não tem um estúdio. Você não tem uma estrutura. Aqui você encontra toda a estrutura necessária. Pra você gravar o seu podcast. O que você quiser. Equipamento de última geração. A galera que opera aqui. Sensacional. O pessoal da Metrópole Filmes. Que é maravilhoso. Então, é só você entrar em contato. A gente vai deixar aqui, né? O número. Pra você contactar a gente através do WhatsApp. Ou através do e-mail. E aí você pode fazer cotação aí, ó. Pra você vir gravar o seu podcast. Pra você vir gravar o seu programa. Enfim. A gente tá exatamente ao lado da TV Record aqui em São Paulo. Então, o acesso é extremamente fácil. Estúdio bacana. Tem ar-condicionado. Calor humano. Tem calor humano. Tem amendoim aqui. Hoje a gente trouxe pro João. Torcida. Na próxima vai ter o negócio. Esqueci hoje de trazer os... Entendeu? E é isso aí. Tem muita gente que tá afim de produzir. A gente pode produzir a Metrópole Filmes aqui junto com a We Podcast. Pode produzir pra vocês. Sensacional. Tem página do Instagram da Metrópole? Tem. Tem o site, né? Metrópolefilmes.com.br. Porque pode seguir até no Instagram pra ver os trabalhos já feitos, né? Ah, os caras são top, meu. Fera. Pra não falar fodizos, os caras são muito top. Ó. E vale lembrar que também quem quiser. Pode seguir o João. Arroba João Ferreira Radialista. Fácil demais. É o Instagram do João. Arroba João Ferreira Radialista. Ou acompanhar de nove ao meio-dia. Nove ao meio-dia. Rádio Capital. É. No AM 1040. É. No FM 77.5. Aplicativo de celular. YouTube e Facebook. Olha isso. Aliás, logo mais a gente vai estar lá no programa do João fazendo uma entrevista. Quem quiser também pode seguir o On The Cast, que é arroba On The Cast Podcast. Quem quiser me seguir... Tudo junto? On The Cast Podcast? Tudo junto. Arroba Moreto Rogério. Moreto com dois t's. Ah! Eu lembrei de uma coisa, João. Do quê? Eu sei que você é muito amigo do Amado Batista, não é? Grande, Amado. Não, eu faço parte da biografia do Amado. Quando você falou do negócio de ganhar dinheiro, eu lembrei disso. Conta pra gente. Não, quando eu me mudei pra cá, eu vim praticamente com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque eu tava recém-casado. O que eu tinha, eu tinha que deixar no Rio com a minha mulher. É. E aí eu cheguei, fui morar na Rua das Palmeiras. Na primeira eu morei num hotel, depois eu aluguei um apartamento na Rua das Palmeiras. E eu tinha um colchonete, eu tinha um colchonete, eu tinha uma geladeirinha pequena, uma televisãozinha e um armário, mais nada. Mais nada. Aí alguém comentou com o Amado, né? Amado, o João tá morando aqui do lado, mas não tem nada, nada no apartamento dele. É. Ele falou, é? Nada, nada. Então ele me chamou e falou assim, eu vou fazer um show numa casa chamada Gigantão em Sapopemba. Você vai pegar a renda desse show, deve dar um, seria hoje uns 15 mil. Tá. Você vai pegar a renda desse show e vai comprar micro-ondas, geladeira, sofá, tudo o que você precisar. Vai mobiliar a casa inteira. Aí eu falei, verdade, não. Eu já ajudei muita gente, quero te ajudar porque eu sei que você merece. Que legal. Aí eu fui nas Casas Bahia, da Xavier de Toledo, ali em frente ao Teatro Municipal. Ok. Chamei um vendedor, falei, olha, eu vou reservar e volto na segunda-feira pra pagar. Pra pagar. Mas você já deixa reservado. Aí escolhi um sofá, micro-ondas, geladeira, pá, pá. O cara não acreditou. Felizão, né? Falou, você vai levar, eu só não vou te pagar agora, porque eu não tenho dinheiro agora. Eu vou ter no sábado à noite e na segunda-feira eu venho te pagar à vista. Que bacana. Aí fomos pro show. De repente eu tô no palco. E agora, no Gigantão, contagem regressiva. Nove, oito, sete. Parece um cara de escopeta. Rolou. No meio do salão apontado pra mim. Aí eu só consegui falar assim, não atira não que o alvo é fácil. Aí ficou aqui no negócio assim, todo mundo assustado daquela coisa. Aí o... Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí o amado sentiu que tava rolando um negócio. Porque eu parei de contar. Tá. Eles entraram pra assaltar a bilheteria. Meu Deus. Mas até hoje eu desconfio que foi armado, porque depois que a casa me pagou, é que entraram os assaltantes. Então eu acredito que alguém tenha dito, ó, já paguei. Já paguei. Pode entrar e assaltar. É, porque agora a responsabilidade é de quem recebeu. Aí o cara do ECAD falou, no dinheiro do ECAD ninguém bota a mão. Deram um tiro no braço do cara do ECAD. Pô, assim... Ai, que louco, cara. Não, você não tem noção do que foi aquilo lá. Mas também o cara é louco. No dinheiro do ECAD ninguém põe a mão. O cara com uma escopeta. Tomou um tiro. O cara do ECAD... Até eu, se eu sou bandido, não tiro no cara folgado. E tá o Amado... Não é? Na biografia dele, se eu não me engano, acho que essa última passagem da história da biografia é essa. Aí o cara, o bandido me pega e fala, vamos lá pra trás. É. Aí ele levou a gente, chegou lá atrás e falou assim, senhor Amado, desculpa aí o mal entendido, não sei o quê, mas é... Nós vamos ter que levar o senhor e o gordinho e colocar vocês na mala do carro. Hã. Aí o Amado falou assim, eu e o João? Então, na mala do carro, se é pra me matar, mata aqui mesmo. Mata aqui mesmo. Imagina, como que ia caber, né? Não, eu... Cara, e roubaram o dinheiro. Levaram o dinheiro todo. E aí? Aí o Amado, depois que acalmou, aí passou mais uma hora. Sim. Aí o Amado percebeu que o público ficou. Ele fez o show? Aí ele falou assim, João, você vai me perdoar. Mas a galera passou por tudo isso. Sim. E tá aqui ainda. É. Eu vou cantar. Eu quis te ajudar. É. Aí ele fala no livro que ele conheceu muita gente, mas nenhum pé frio como eu. Não. Bior foi assim, saiu no Diário Popular. É. É, popular, Diário Popular, é um jornal que tinha aqui, né? É. Diário Popular. Saiu a notícia do assalto. É. Aí eu peguei o jornal, levei lá nas casas do Bahia, falei pra moça, olha o que aconteceu. Pode guardar tudo. Guarda tudo. Aí eu fiquei um tempo ainda no colchonete, né? Caraca, João. Ô, João, acho que você tava meio pé frio mesmo, né? Porque não ganhou dinheiro com a Mila. Não ganhou dinheiro. Não, Jeremias virou Jamiro. Você deu sorte pros caras. Ainda bem que a gente convidou você pra vir no podcast. Vai dar sorte pra gente. Que loucura. É tanta história, né, João? Pô, são 35 anos. Eu já escapei, né, de acidente de avião. É. Tem um livro da Zíbia Gasparento que conta a minha história. Que eu saí da Rádio Globo, falei, ó, vou dar uma passada em casa, vou dormir um pouco que eu vou pegar o voo de oito horas pro Rio. É. E não peguei. E foi um voo que subiu e caiu logo em seguida, aqui em Congonhas. Ah, não foi aquele da TAM? Foi o da TAM. Que caiu o Fokker 100 lá, que caiu em cima da... Das casas. É mesmo? Então, eu tava na lista de passageiros. Tanto é que o erótico do barbeiro falou, olha, tudo indica que o companheiro João Ferreira tem embarcado no voo. Que loucura. Porque minha mulher tava grávida e eu tava indo pro Rio fazer um exame lá com ela. E ninguém conseguia me achar. Aí, naquela época não tinha celular. Só que eu tava dormindo. Quando eu conseguia me acordar, a moça falou, ó, desculpe acordá-lo desse jeito, mas tá todo mundo achando que o senhor morreu. Desculpe acordá-lo desse jeito, mas quero te dar a nota do seu falecimento. Não, eu falo que eu pude ver a reação das pessoas com a notícia da minha morte. Com a notícia da sua morte. O gerente do Bamerinos, na época, chorava. Ele tinha me dado um empréstimo, tinha 15 dias. 15 dias tinha me emprestado 10 mil. 10 mil. Era o que mais chorava. E você ainda falou, porra, você falou assim, me empresta 10, aí que o Amado vai fazer um outro show ali. Eu sempre fui um cara muito grande, mas muito frouxo. Se jamais, se eu contar pra você que eu briguei com alguém, eu não sei brigar. É, eu também acredito que não. Eu não sei discutir, não sei, eu fico nervoso, vou apanhar. E uma vez, eu bati de leve num carro ali na saída de Congonhas. Sabe quando você sai do túnel? Você sai do túnel, aí você faz a curva e tem uma agulha que vem do lado direito, sabe quando ela atacou ali? Sim, sim. Então, eu entrei e não vi que vinha um carro. E foi barbeiragem minha, porque eu acabei arranhando meu carro. E fiquei nervoso e parei. Parei meu carro. O cara desceu transtornado, um senhorzinho. É. Desceu transtornado, um chileno, me xingando. Você não enxerga, não sei o quê. E ele tinha um compromisso. É. Ele precisava pegar uma pessoa. O que ele fez? Entrou no meu carro e pegou a chave do meu carro, tirou da ignição e levou. Ficou meu carro no meio da rua. Que louco, cara. Aí eu fui obrigado a chamar a polícia. Sim. Fui obrigado a chamar a polícia. Aí veio a polícia, né? Tá meu carro parado ali naquela agulha de Congonhas. Na bifurcação ali. Isso devia ser umas quatro da tarde. Dez horas da noite, vem o delegado, que dentro de Congonhas tem uma delegacia. Tem, é verdade. Aí vem o delegado e fala assim, o cara que pegou sua chave, tá aí, se entregou. Quer ir lá fazer o reconhecimento? Porque é crime, eu não sabia. É. A pessoa pode... Tem um nome que eu não sei agora, não me lembro. É apropriação em débito. Né? Ele pode ser preso. Se você fizer uma acusação formal, ele pode ser preso. Quer ir lá fazer o reconhecimento? Eu não vi o cara ainda. Falei, vamos lá, mas eu quero fazer um pedido pro senhor, delegado. Eu queria ficar numa situação que ele não me visse, né? Não tem aquele vidro, né? Que eu fico a testemunha. Ele falou, tem certeza? Eu vou me sentir mais seguro. Tá bom. Aí eu fiquei. Aí entra no senhorzinho, todo cacareco, né? Foi quem pegou a chave. Aí ele falou assim, o delegado perguntou, foi ele? Foi. Vem pra cá, seu frouxo. Você tem medo de um senhorzinho? Meu, a dura do delegado. O cara tem dois metros de altura por um e meio de largura. Deixou o cara levar a chave do cara. Você afundava a cabeça do cara, meu. Pô, fiquei sem ação. Então eu não sei brigar, não sei discutir, não sei arrumar confusão. Quem te conhece sabe, João. Você é um cara muito bonachão, né? Sempre foi muito bonachão. Então não é do seu perfil, né? Aí o delegado falou, seu frouxo, vem pra cá. Ficou bravo o delegado de eu estar com medo daquele senhorzinho lá. Ô, João, e como que você foi parar nesse esquema da Ultrafarma? Virar o garoto propaganda da Ultrafarma? Você ficou bastante tempo lá fazendo, né? Tem uma grande amiga nossa. É. A Paloma. Paloma. A Paloma Silva era quem cuidava da mídia da Ultrafarma. Tá. E ela me mandou uma mensagem que haveria um teste pra fazer aquela coisa de entrevistar a cliente na loja. E foram 22 pessoas. Olha. Só uma seria escolhida. E eu tenho consciência absoluta que o meu foi o pior. disparado, o pior. Mas o que eu percebo depois, eu percebi que o que me ajudou foi que o Sidney percebeu que eu tinha potencial pra ele poder me lapidar. Porque todos os outros já traziam um vício. Já traziam um vício, você não. Eu era totalmente cru. Legal. Então ele poderia me moldar do jeito que ele quisesse pra... E funcionou, porque depois passaram até me confundir com a Ultrafarma. As pessoas me viam e já me associavam lá. Verdade. A pessoa parava na rua, você sabe quanto é que tá o medicamento lá? Se tá no leve 3, pague 2. Mas aí eu fiquei lá nove anos. E agora eu tô só na rádio. Agora você tá só na Rádio Capital. Mas eu costumo dizer que a minha grande obra-prima é a vinheta do Ratinho, né? É verdade, né? Você que é o dono da voz da vinheta do Ratinho... Porque o sonoplasta do meu programa... E como que foi isso? Como que rolou isso? Eu tinha um sonoplasta na Rádio Globo que ele era o DJ do programa do Ratinho. Ele ficava no palco com um fone e uma... Como é que chama aquele... Você bota disco ali e fica tocando? Picape? Picape. Ele tinha uma picape que ele ficava ali no estúdio com uma picape e o fone. E ele era o DJ do programa do Ratinho. Aí um dia, antes de começar o nosso programa, tava o Globo no ar, ele falou, fala Ratinho. Aí eu falei. Aí ele falou, vou botar um eco aqui e você fala de novo mais alto. Aí ele falou, gostei. Aí levou, mostrou pro Ratinho. E o Ratinho, nem sei se sabe até hoje, acho que até já sabe pelo tempo, né? Mas aí até hoje, acho que é a vinheta uma das mais famosas da televisão. Como que é? Que é o Ratinho! Olha! E é verdade, porque lá tem o ecozinho, né? Ratinho! Agora faz uma pra gente. On the cast, podcast, que a gente já grava. On the cast, podcast! Olha, que legal. Ratinho! Ratinho! Então você ganhou a maior grana por conta dessa vinheta. Olha, atualizado pros dias de hoje, seria pelo menos mil vezes mais do que eu ganhei naquela época. Naquela época eu ganhei nada. É mesmo? Atualizado pra hoje. Pô, não ganhou nada. Nada. Ô Ratinho! Nem convite pra Rádio Massa. Tem que dar um cachê pro João. Um café no bule. Um café no bule. Um programa na Rádio Massa. A Rádio Massa tem em São Paulo agora, né? Tem, é. Tem, né? Quem tá lá é o Fabinho, o Raquel, o nosso Magela. Ah, é o Magela? Magela. Grande Geraldo Magela, que é radialista. É mesmo? O ceguinho, né? Pô, eu adoro ver os vídeos dele. Tem uns vídeos bacanas, né? No YouTube. Ele é uma figura, né? Ele faz, tipo, stand-up, né? Ele me mandou uma mensagem. Ele conta piadas, né? Ele falou, rapaz, você não sabe o que eu recebi. Recebi um nude. Falei, mas você é cego, não? Em alto relevo. Ele mesmo se sacaneia. Ele mesmo trola ele, né? Que bacana. Quem era muito meu amigo era o Timóteo. O Timóteo cantou no meu casamento. Ah, é, bebida. A bebida, bebida. O Timóteo era um que eu tenho muita saudade também. Olha, que bacana. Mas um dia, eu acho assim, ao longo de 35 anos, eu tive muitas decepções. É. Mas eu acho que o saldo é bem positivo. Que bom, João. É. E, bom, a gente sabe que a gente conhece, sabe que você é um querido, né? Por todo mundo aí, tudo quanto é estúdio de televisão, rádio. Isso é que é bacana. Padre Marcelo, você sabe que eu fui internado com um princípio de AVC no Hospital Edmundo Vasconcelos. É. Aí eu estava no quarto com uma menina, eu e uma menina no mesmo quarto, na emergência, e chegou uma mulher na porta e falou assim, tenho muita fé, tenho muita fé, mas um dos dois não sairá daqui. Meu Deus. Para você e para o... E para eu e para essa menina. Para a menina. E ela era daquela Sônia, da mesma religião, da Sônia Hernandes. Tá. Da Renascer. É, Renascer, né? Aí eu falei, e a gente olhou um para o outro, eu falei, deixa que eu vou resolver. Aí o padre Marcelo trabalhava comigo nessa época na Rádio Globo, foi escondido lá, fez uma oração, e os dois saíram. É, mesmo? Deixa que eu vou resolver. Aí está o João até hoje lá. Fazendo um programa direto lá. Que loucura, né, João? Você imagina, você está numa UTI, e falou, fiquem calmos, tenham fé, mas um dos dois não vai voltar para casa. Que loucura. Fica onde está. Que mulher, fila da mãe, cara. Às vezes fez isso de sacanagem, né? Só para... Para apilhar, né? Não é? Vagabundo. É. Ai, que legal. Gente, sempre conversar com o João é muito bacana, é sensacional. Claro que o João vai voltar outras vezes aqui, que a gente tem muito mais assunto, né? Cada hora tem várias histórias, isso que é bacana. E, ó, mais uma vez aqui, quero deixar para vocês, quem quiser seguir o João, o Instagram dele é arrobajoamferreirarradialista, segue lá, vale a pena. Quem quiser ouvir o programa do João, então ele é de segunda a sexta, João? De segunda a sexta, de nove... Eu, depois de tantos e tantos pecados na vida, achado por bem me colocar entre dois padres. Porque eu começo com o padre Marcelo e termino com o padre Juarez. Aí. Então não tem pecado. Não tem pecado. O programa se chama Na Casa do Senhor Não Existe Satanás. Aí, ó. Que é uma versão melhorada de Mila, que depois... Essa música também me bombou, né? Então... Só não tem culinária. Só não tem culinária. Tá bom. É só ouvir lá o programa do João na Rádio Capital, de segunda a sexta, das oito... De nove ao meio-dia. De nove ao meio-dia. Olha, cuidado com o alemão, hein? Eu querendo fazer você acordar cedo, né, João? Vai cedo. De nove ao meio-dia. Quem sabe logo mais a gente vai estar lá. Ó, quero agradecer o pessoal da Metrópole Filmes aqui, sensacional. Rafa, Bruno, Tiago. Quem quiser, pode acessar lá metropolifilmes.com.br. É legal. Contratar os caras sobre superproduções. Quem quiser, segue a gente, ó. Segue a gente lá, On The Cast Podcast. Arroba On The Cast Podcast. Compartilha com os amigos, dá essa força aí. Porque é isso, né? Toda vez que a gente está começando um projeto, tem que contar com os amigos para divulgar. Opa! Aí, depois que fica famoso, todo mundo vem, ó, que não sei o quê, mas também nem compartilhou o negócio. Você sabe que tem artista que lembra. É. Quem é que no início de carreira não quis dar força para ele, depois ele, quando fica famoso, não vai. Ah, eu não. Eu sou uma pessoa, João, que de verdade, eu não guardo rancor. Mas eu tenho memória. Memória seletiva. Eu tenho memória. Eu vou lembrar depois quem ajudou. E mais, ó, quem tiver afim aí também, pode entrar em contato com a gente, um apoio, um patrocínio, mandar um Pix. Manda um Pix aí pra gente, velho. Qualquer valor. Cinco reais, dez reais, pra ajudar a gente, ó, né? Acho que tem valor mínimo, não tem? Pagar aluguel. Não, acho que não. Acho que dez reais é o mínimo. Não, Pix é um real. Com certeza? Você pode mandar um real que vai. Mas não vai mandar um recente ou um digitor, né? Um real é sacanagem. Vamos mandar. Se um milhão de pessoas mandarem um real, tá ótimo, né? Olha, posso mandar um abraço? Quanto você quiser. Eu quero terminar mandando um abraço. Monteiro Lobato dizia que um país se faz com homens e livros. Olha, muito bem. Então eu quero mandar um grande abraço ao poeta, o grande poeta brasileiro, Moreto. É. Fazer uma leitura de um dos seus mais famosos poemas. Ah, é? Fala. Assistindo Masterchef, preparei meu omelete. Pra mim, ele é brilhante. Assim, conquistei galete. Moreto, um beijo, sucesso. Sensacional. Ainda bem que foi isso. Eu tava imaginando outra coisa. Mas, ó... Tchau, até dezembro, se Deus quiser. João, muito obrigado pela sua presença. Valeu, gente. Você vai voltar outra vez, a gente vai, porque futuramente você vai ver que esse estúdio vai estar muito mais top. Aliás... Isso aqui, eu passei o programa aqui com a toalhinha pra homenagear Tim Maia, que também tinha uma toalha. Sim. E um cara que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande que também só trabalha com uma toalhinha. É. Geraldo Luiz. Geraldo Luiz, é mesmo? Na verdade, eu nem precisava, mas eu fiz essa homenagem hoje. Olha, que legal, João. É mesmo, sabia dessa, não? Os dois, é. Geraldo Luiz. Você é amigo dele? Muito. Bom, o Tim Maia não dá mais pra você chamar ele pra vir participar dele. Mas faça um convite pro Geraldo Luiz, então, pra ele vir gravar o podcast É, hoje é mais fácil até o Tim Maia comparecer do que antes. É, né? Hoje basta um centro. Eu vou chamar a Maria Itália pra baixar alguma coisa aqui. Ó, muito obrigado pra você que ouviu a gente. Muito obrigado pra você que assistiu, que vai compartilhar esse vídeo. E logo mais, semana que vem, a gente tá aí com mais um bate-papo maneiro aqui no Undercast Podcast. Valeu, um beijo, fiquem com Deus. E é isso aí. É nóis. E é isso aí.